Música Durante a discussão do projeto de lei 011-2024 de autoria da Prefeitura de Farroupilha, na sessão legislativa da terça-feira, 14 de maio, o vereador do PSB, Roque Severnini, teceu diversos questionamentos. Após o pedido para votação do projeto de lei, feito pelo líder do governo na Casa Legislativa, o vereador do PSB pediu vistas ao projeto e listou uma série de dúvidas que tem sobre o assunto. Roque Severnini exigiu a presença de representantes da Prefeitura Municipal para esclarecer as dúvidas dos vereadores. O imóvel que se propõe à doação possui cerca de 12 mil metros quadrados de áreas sem benfeitorias. O vereador quer saber mais informações sobre o pedido de doação de um imóvel na localidade de Nova Sardenha. Senhor presidente, esse projeto de lei de número 11, ele autoriza o recebimento de imóvel em doação e de outras providências. É um projeto bastante resumido aqui, bem apertado, sinteticamente falando. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber em doação a título de destinação de área pública, uma área de 12 mil e 29 metros e 52 centímetros, sem benfeitorias. Aí descreve o local e as despesas decorrendo desta lei, é de competência executiva. E tem mais um artigo fechando o projeto. O prefeito fala aqui que por um equívoco não foi transferida para a propriedade do município de Farropilha e, consequentemente, é necessária devida regularização. Eu vou pedir vistas a esse projeto de lei e vou pedir, senhor presidente, que seja convidado a pessoa responsável por essa área na Prefeitura Municipal para que venha a Câmara explicar para nós sobre esse projeto, mas que venha no plenário da Câmara. As reuniões lá, elas não são honradas depois do que se trata lá. Então, que venha para o plenário. O vereador tem esse direito e eu gostaria que viesse no plenário, durante a sessão, e cada vereador que tiver dúvidas possa questionar o técnico. Nós não estamos aqui fazendo nenhum juízo, mas queremos esclarecimento. Foi feito um loteamento, o município não recebeu uma área pública que deveria ter recebido, não é pouca coisa, é mais do que um hectare de terra aqui. Nós queremos informações por que isso aconteceu, se realmente foi apenas um equívoco, se há algo a mais a ser esclarecido, até porque nós não temos a informação de qual o tamanho do loteamento. Qual é o tamanho do loteamento? É 30 mil metros, 40 mil metros, 50 mil metros, 100 mil metros? Não sei qual é o tamanho. Está dizendo que o valor que a Prefeitura está recebendo aqui é 12 mil metros. 12 mil metros corresponde a quantos por cento do loteamento? Pela lei, é 15% de área que é preciso destinar ao município quando dá feitura de um loteamento. Então, eu não tenho aqui, anexado ao projeto, o loteamento, a área que foi objeto de urbanização. Eu teria que ter aqui o loteamento, teria que estar aqui no telão para nós sabermos qual é a extensão que foi feito isso. E não tem... Vou pedir o espaço de liderança. O senhor tem ainda 20 segundos. Sim. Então, o que é que se faz necessário? Bom, se faz necessário entender aonde é esse loteamento, aonde é a área que era rural e que foi urbanizada. A saber, urbanizada e urbana tem diferença. Tem diferença. Espaço de liderança, a vossa excelência. Obrigado. Ainda que possam ser palavras similares, mas urbana é quando o plano diretor diz que os limites urbanos do município se estendem até tal ponto. Contudo, há pontos que não estão urbanizados ainda. Então, essa pessoa que urbanizou essa área, quando você urbaniza ela, você dota ela de infraestrutura, arruamento, drenagens, infraestrutura de pavimentação, rede elétrica, rede de água, rede de esgoto. E você também destina 15% dessa área para institucionalidade do município, sendo dela parte para preservação ambiental e parte para área institucional, que é aquela quando o município quer fazer um posto de saúde, quer fazer uma praça, quer fazer uma escola, quer instalar ali um equipamento público a serviço do cidadão. Então, para isso que são destinadas essas áreas. Ora, se foi feito tudo isso e por um equívoco se esqueceu de doar esses pequenos 12 mil metros, me parece um equívoco relativamente importante a se analisar. É importante se analisar, porque esse loteamento foi aprovado na prefeitura. E quem aprovou, não notou que precisava ter deixado 12 mil metros de área para a prefeitura? A mim me parece estranho. A mim me parece estranho. Se está sendo corrigido, ok, está aqui, três anos depois. Mas nós precisamos ter mais esclarecimento quanto a isso. Então, eu peço uma aprovação de a gente ficar com pedido de vistas e que seja convidado, alguém que o prefeito designar para vir falar sobre o tema. Ele pode escolher quem ele achar que tem que vir, mas nós precisamos esclarecer isso. A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Farroupilha concedeu o pedido de vistas solicitado ao vereador do PSB. Agora, o assunto aguarda a ida de representantes da Prefeitura de Farroupilha à Câmara de Vereadores para promover os esclarecimentos. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamatti. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamatti.